Bom dia a todos, eu sou a Jaqueline Taquemada, diretora de comunicação da Thales para a América Latina. É um prazer recebê-los aqui no nosso primeiro webinar dedicado à imprensa brasileira, com o tema sobre impactos e vantagens da tecnologia 5G para o Brasil. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma mesa redonda, que será mediada pelo Ellington Rodrigues, o diretor de estratégia e marketing da Thales para a América Latina. E nessa mesa redonda a gente tem a presença do Felipe Roberto, superintendente, substituto de planejamento e regulamentação da Anatel. E a gente tem o Abílio Branco, Red de Vendas de Proteção de Dados da Thales no Brasil. E o André Matos, o nosso Red de Vendas de Soluções e Conectividade Móveis para Thales no Brasil também. Antes da gente começar, eu vou passar a palavra para o Ellington, só alguns recadinhos. O chat está fechado, mas a parte de Q&A está aberta. Então, durante a apresentação, durante a mesa redonda, vocês podem fazer perguntas diretamente pelo Q&A, que serão respondidas no final da explanação, no final da mesa redonda. Então, fiquem à vontade para enviar quantas perguntas durante a apresentação vocês quiserem. O Ellington, antes de começar, eu passo a palavra para você, que vai fazer uma apresentação breve sobre a atuação da Thales no mundo e no Brasil. Isso vai dar um panorama para a gente poder começar o nosso webinar e para que as pessoas conheçam um pouquinho também o que nós fazemos no mundo e no Brasil. É com você. Legal, Jaqueline, muito obrigado pelas palavras. Agradeço a presença dos nossos panelistas hoje, também de todos os jornalistas. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui para a gente falar um pouquinho sobre a Thales. Vai ser de maneira bastante breve, mas acho que é legal a gente contextualizar um pouco o tema do 5G. Bom, muitos de vocês já devem ter uma boa ideia sobre a Thales, mas acho que vale a pena a gente reforçar. A Thales é uma multinacional de origem francesa. Nós temos hoje no mundo em torno de 83 mil funcionários, uma presença em mais de 68 países. No Brasil, nós estamos presentes há mais de 50 anos, desenvolvendo atividades tanto industriais como comerciais, como de engenharia no país. A Thales fechou o ano de 2020 com 17 bilhões de euros em vendas globalmente. E é uma empresa de tecnologia que se caracteriza por um alto investimento em inovação. Então, só os nossos recursos de investimento em pesquisa e desenvolvimento no ano passado tiveram ao redor de um bilhão de euros, isso só contando o nosso autofinanciamento, sem contar o que foi financiado pelos nossos clientes também. Então, isso dá um pouco da dimensão da organização para vocês. Em termos de mercados onde nós atuamos, e é importante contextualizar isso, porque nós estamos muito animados com a questão da chegada do 5G ao Brasil, e isso abre novas fronteiras, novas possibilidades em todos os mercados onde nós atuamos. Então, a Thales tem uma presença muito importante no mercado de defesa e segurança, é uma parceria no Brasil muito forte com as Forças Armadas, proveram soluções diretamente às Forças Armadas, ou às empresas da base industrial e de defesa no Brasil, tanto no segmento de ar, como no segmento de terra, como no segmento de mar. Então, tanto exército, marinha e aeronáutica são atendidos pela Thales hoje com as nossas soluções. Um outro segmento importante, e muito diretamente impactado pela chegada do 5G, e que a gente espera ver muita transformação, é na área de segurança e identidade digital. Então, no ano de 2019, a Thales adquiriu uma empresa chamada Gemalto. A Gemalto vem com uma pegada muito forte na área de transformação digital, com soluções de cibersegurança, internet das coisas, conectividade, mobilidade, pagamentos bancários, e esses setores fundamentalmente serão muito impactados positivamente pela chegada do 5G. E a Thales tem tecnologias que vão habilitar a potencialização dessa nova maneira de interagir com a tecnologia. Um outro segmento de mercado bastante relevante para a gente, a área de transporte terrestre, trens de passageiros, a Thales não fabrica trens, mas os sistemas que controlam o funcionamento dos trens, que dão eficiência ao funcionamento dos trens nas linhas urbanas ou linhas de transporte de carga, são desenvolvidos pela Thales. Então, a gente tem uma presença bastante importante também no mercado brasileiro, controlando o VLT de Santos. Então, é algo que nos orgulha bastante. Na área de espaço, um outro segmento, e aí dá a noção da diversificação da empresa. Nós somos, acho que, o principal parceiro espacial do Brasil hoje, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação, que leva a internet a áreas remotas do Brasil. Foi desenvolvido e fabricado pela Thales, uma parceria que nos orgulha muito, tanto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, quanto com a Agência Espacial Brasileira, e com a Força Aérea Brasileira. Então, a Thales tem essa presença no mercado espacial. E, ao final, mas não menos importante, a área aeroespacial. Então, isso nos afeta em todo dia. 70% dos radares de controle de tráfego aéreo no Brasil são radares Thales. Essa presença é algo que, digamos, nos orgulha bastante, que é essa presença aqui no Brasil. E sistemas de controle dentro das aeronaves, onde temos sistemas de entretenimento de voo, tanto para a Azul, como outros clientes que também nos escolheram para ser vírus aqui no país. Então, isso dá uma noção da dimensão da Thales, uma empresa bastante diversificada e que atua em vários mercados. Falando um pouco da nossa presença no Brasil, a gente tem, como eu disse para vocês, uma presença há mais de 50 anos no país. Temos mais de mil funcionários diretos no Brasil. Se a gente contar também os funcionários indiretos, a gente adicionaria mais 300 pessoas que trabalham conosco, juntamente com as nossas equipes. Então, a Thales gera empregos no país, isso é muito importante. A nossa sede no país é em São Bernardo do Campo, onde nós temos tanto oficinas comerciais quanto uma atuação industrial. Toda a nossa área de fabricação de radares, fabricação de componentes para satélites, fabricação de componentes para... Parte de fabricação de componentes para IoT está localizada em São Bernardo. Nós temos escritórios comerciais, tanto em São Paulo, como no Rio de Janeiro, quanto em Brasília, que se somam ao nosso escritório de São Bernardo. Em São José dos Campos, nós temos o Centro Tecnológico Espacial, até pela proximidade com o INPE, na cidade de São José dos Campos. E plantas industriais, tanto em Curitiba, quanto em Barueri, que complementam a nossa pegada industrial no país, onde nós realizamos a manufatura de alta escala. Aí estamos falando de componentes para pagamentos bancários, os SIM cards, que estão utilizados em telefones, que são utilizados nos cartões de crédito. Então, toda essa tecnologia que garante a segurança das nossas transações do dia a dia são produzidas nessas nossas unidades industriais de Barueri e Curitiba. E aí, para dar uma visão das nossas principais referências, como eu mencionei anteriormente, o setor de controle de tráfego aéreo é o primeiro setor que nós chegamos ao Brasil, já há mais de 50 anos atrás. A presença da Thales se notabilizou dentro desse setor, no DCEA, como o nosso principal parceiro. Nós somos também um participante estratégico no programa de submarinos da Marinha do Brasil, com componentes críticos de missão que são instalados no submarino. Aí uma parceria já de longa data entre Brasil e França. Mais recentemente, nós temos desenvolvido negócios também junto ao Exército Brasileiro, com sistemas de rastreio, de radares de rastreio e instrumentação para que o Exército Brasileiro possa ganhar em eficiência operacional e em capacidades na proteção de fronteiras. A área de satélites, como eu mencionei anteriormente, aqui é uma foto do nosso satélite SGDC1, que tanto nos orgulha, que cobre todo o espectro aqui do território nacional e tem grande capacidade também de ser utilizado na comunicação e levar a internet às localidades remotas. Aí já uma outra presença na área de optrônicos, que serve tanto as forças de terra quanto a Polícia Federal aqui no Brasil, com soluções optrônicas que favorecem investigações, patrulhamento e monitoramento. Olhando para a parte de baixo, já vou falar um pouco mais das nossas soluções mais civis. Então, em destaque, a gente tem uma aeronave da Azul. É um cliente que nos orgulha muito também, assim como os demais no país, que conta não somente com nossos sistemas aviônicos, mas também com o sistema de entretenimento de bordo. Então, quando você toma uma aeronave azul e o sistema de live TV que você tem dentro da aeronave, é um sistema Thales. Então, isso também é algo que nos orgulha trazer essa tecnologia para o Brasil. O VLT de Santos é uma outra referência importante. é o primeiro VLT da América Latina, que conta com os controles Thales. E aí, já falando um pouco mais da nossa área digital, cibersegurança, a gente tem uma presença já bastante consolidada aqui no Brasil, tanto na área de soluções criptográficas, quanto na área de acesso e gestão de identidade. Isso o Abílio vai poder falar também um pouco mais ao longo da nossa conversa de hoje. Sistema de reconhecimento e identidade digital, na maior base de dados da América Latina de segurança e de identificação digital, que é da Polícia de São Paulo, é feita em parceria com a Thales. Então, é uma referência bastante relevante. E, ao final, aqui a área de pagamentos bancários. O Brasil tem o sistema bancário bastante consolidado, algo que a gente já viu passando por várias crises, e a gente conta muito com a agilidade, a segurança e a confiabilidade das nossas soluções para permitir que as transações bancárias sejam realizadas da melhor forma possível. Agora, tudo isso com muito conteúdo e suporte local. Então, essas soluções, as quais eu mencionei aqui anteriormente, a gente tem muito delas sendo fabricado no Brasil, sendo desenvolvida no Brasil, por engenheiros brasileiros, sendo suportadas por técnicos brasileiros, no suporte ao cliente, no atendimento às demandas, que são cada vez mais exigentes dos nossos clientes locais. Bom, espero ter dado para vocês uma boa visão da Thales. Acho que é desnecessário dizer que todos esses mercados vão ser amplamente beneficiados pela tecnologia 5G, e nós estamos muito animados com as perspectivas que isso nos abre. Agora, eu devolvo a palavra para o Jaqueline, para a gente dar continuidade ao nosso webinar. Excelente, Wellington. Com certeza, a gente já tem um panorama para começar o nosso debate. Então, só relembra que quem que vai participar, o Felipe da Anatel, o Abílio, que é Head de Vendas de Proteção de Dados para Thales, e o André Matos, que é Head de Vendas de Soluções e de Conectividade Móveis para Thales no Brasil. Primeiro, quero agradecer vocês pela disponibilidade de participar desse nosso webinar. O Wellington também, a todos os debatedores, desejo um ótimo debate para vocês. O Wellington, por favor, pode começar. Legal, Jaqueline, muito obrigado. Bom, vamos começando, então, o nosso bate-papo de hoje. Como a Jaqueline disse, ao final, a gente vai ter a oportunidade de receber as perguntas dos jornalistas e também encaminhar para os nossos panelistas. Eu gostaria de começar com um tema um pouco mais geral. A gente sabe que existe grande expectativa para saber quando vai começar a funcionar o 5G no Brasil, e há uma promessa muito grande de maior amplitude e eficiência na cobertura para os usuários, maior capacidade de transferência de dados, e um número maior de conexões sendo realizadas simultaneamente. Então, vale a pena a gente ter uma visão geral dessa tecnologia. Eu gostaria de começar com o Felipe e o Roberto, para nos instruir um pouco nesse caminho. Então, Felipe, eu gostaria que você pudesse falar um pouco para a gente como é que está a implementação, a implantação do 5G no mundo hoje. Acho que é bom ter essa visão global. e também nos falar um pouco das estratégias que estão sendo adotadas aqui no Brasil e o plano que a gente tem para a implementação da tecnologia no nosso país. Por favor, Felipe. Bom, bom dia a todos. Agradecer, em nome do Conselho Diretor da Anatel e do plano direitivo da agência, a oportunidade de fazer esse debate. É um dos principais temas hoje no planejamento e no trabalho da agência, se não o maior deles. E, assim, acho que o webinário acontece num momento muito oportuno, dado o momento que nós estamos disso hoje no Brasil. Mas, antes de passar ao Brasil, vamos contextualizar como é que o Brasil está no restante do mundo. Bom, a gente costuma dizer que, pensando lá atrás, quando a gente começou a licitar o 3G, depois o 4G, o 3G, o Brasil acabou licitando um pouco depois, ou bem depois, iniciando essas redes do que o restante do mundo. No 4G, nós diminuímos esse gap com relação ao mundo, mas no 5G, nós nos recuperamos e estamos ali, bem dizendo, no momento mundial relacionado ao desenvolvimento dessas redes. A tecnologia, até por curiosidade, ela tem um nome padronizado lá pela GSMA, que é a Associação Global que Padroniza as Tecnologias, que é IMT 2020. 2020 por quê? 2020 de 2020. Então, ela toda foi padronizada nesse horizonte de tempo. Então, no Brasil, a gente está no momento, eu acho que é importante dizer, só alguns dados aqui de consultorias e da própria GSMA que eu pensei de como é que estamos no restante do mundo. Um estudo de uma consultoria, da OpenSign, ela estima que, hoje, 15% da população mundial, ou em torno de um bilhão de pessoas, estão em áreas com cobertura de 5G. E dessas, uma parcela menor, 200 e alguma coisa, milhões de usuários, têm acesso, de fato, a essa tecnologia, porque, assim, uma coisa é a gente falar de cobertura, outra coisa é a gente falar do acesso, porque a pessoa precisa ter um plano de serviço eventualmente compatível com o 5G, não necessariamente, se ele estiver numa área de cobertura, significa que ele contratou, e também precisa de um dispositivo compatível. Então, assim, por isso que existe essa diferença entre pessoas cobertas e pessoas atendidas. A GSMA estima que, até 2024, mais de um bilhão de pessoas já estarão usando mais o 5G do que as demais tecnologias. Então, acho que, com esses números, dá para contextualizar um pouco melhor com relação ao momento que nós estamos. No Brasil, a Anatel vem conduzindo agora um edital, e é muito importante a gente delimitar exatamente o que é esse edital que a Anatel está fazendo. A Anatel, a via de regra, ela é neutra em relação à tecnologia. O que ela regula são a prestação de serviços de telecomunicações e dos recursos associados. O que nós estamos licitando, então, é o espectro que mundialmente é mais utilizado para o 5G. Por isso que o edital acabou sendo denominado edital 5G. Mas, na prática, ele é um edital que visa otorgar a radiofrequência, a radiofrequência notadamente entre várias, mas notadamente a de 3,5 GHz, que internacionalmente é utilizada para 5G. Então, esse edital já foi aprovado pela Anatel, está hoje no Tribunal de Contas da União, e a gente estima que ainda nesse semestre a gente publique, e aí publicado o edital, ele tem seus trâmites, licitatórios, e realize o certame possivelmente ainda nesse primeiro semestre. Agora, é importante dizer também que como a Anatel não se vincula historicamente à tecnologia, não significa que o 5G pode ser prestado apenas nessas faixas que serão licitadas. É importante, nós até já temos, estamos vendo ofertas de algumas empresas que se auto-intitulam como ofertas de 5G, sem entrar no mérito, porque é uma questão até um pouco subjetiva do discutir se é ou não é 5G, porque existem releases tecnológicos, versões tecnológicas, e muitas vezes as soluções implementam parte disso, não implementam total, mas sem entrar nessa discussão, é perfeitamente legítimo que hoje as empresas já possam ofertar o 5G dentro das faixas que elas já têm autorizadas, e a gente estima, como esse edital vai ser o maior edital de rádio frequência que a Natália já fez em toda a sua história, a gente estima que isso vai dar realmente um gap e um salto muito grande com relação ao desenvolvimento dessa tecnologia. E a tecnologia, eu não preciso dizer, acho que ela é uma tecnologia habilitadora que vai muito além de aumentar a velocidade do 4G. Tudo bem, ela tem essa faceta de aumento de velocidade que em determinadas condições pode até comparar a velocidade a planos de serviço que hoje acontecem por meio cabeado, por fibra ótica, mas ela é uma tecnologia habilitadora da própria internet das coisas. Então, várias dessas soluções que vocês colocaram, como são soluções do grupo Tales, precisam de conectividade e o 5G, até pela sua forma de padronização, apesar de 5G e internet das coisas não serem a mesma coisa, sendo redundante, ela é a principal tecnologia habilitadora para a conectividade desses dispositivos. Então, é muito mais do que aumentar a velocidade, a gente espera que com esse edital, com o desenvolvimento dessas redes, a gente tenha uma verdadeira transformação tecnológica em diversos setores, indústria, agropecuária, cidades inteligentes, enfim, uma gama de ações de transformação digital. Seria isso. Legal, Felipe, muito obrigado por essa visão global, acho que é muito importante a gente ter essa ideia de como a gente se situa no mundo e essas estratégias principais sendo traçadas pela Anatel como pano de fundo no nosso debate. Eu queria passar um pouco para o André. André, você tem aí uma experiência bastante relevante e de muito tempo no setor de telecomunicações. Então, eu queria ver se você podia falar um pouco para a gente qual vai ser a participação da Tales na chegada do 5G ao Brasil e quais são os caminhos ou fatores que você considera mais importantes para que nós, o nosso país, consiga maximizar os benefícios do uso da tecnologia. O Felipe falou de algumas questões com relação à internet das coisas, cidades inteligentes. Se você pudesse explorar um pouco isso, acho que seria bacana. Sim, sim. Bom dia a todos. Bom dia, Felipe, Wellington, demais. Como foi, acho que já começou a gente a abordar esse ponto, o 5G não será apenas evolução de uma rede para algo mais rápido, como a gente generalizava isso nas evoluções anteriores, do 3G para o 4G. O 5G possibilita uma melhora exponencial realmente em termos não só de velocidade, mas de latência e alcance. eu acho que a Thales ela tem no seu DNA a questão da segurança e pode trazer essa confiança que o 5G ele vai demandar. Eu acho que tem três pontos aí, desafios que a gente tem que começar a pensar e trabalhar para a rede, essa nova rede 5G. O primeiro, acho que é conectividade e gerenciamento de dispositivos dentro dessa rede 5G. através de soluções e serviços certificados com entregas confiáveis às operadoras e aos clientes finais. O segundo ponto, acho que é a proteção, proteção extra para identidades, equipamentos, os dados gerados e armazenados através de plataformas e serviços que provem essa segurança dentro de um, que vão poder prover uma segurança dentro de uma rede 5G. E o terceiro ponto, acho que é a predição, uma forma de contribuir na construção de uma rede resiliente a partir do entendimento e comportamento de equipamentos e clientes, dando ferramentas para que se construa uma jornada para o cliente, uma jornada digital para o cliente. A Thales, ela vem, já ao longo do tempo, ela vem conectando pessoas e equipamentos desde o lançamento do GSM, contribuindo com a inclusão de pessoas em lugares remotos através de conexões via satélite, como você mesmo citou aí na tua apresentação, Wellington. E a gente, com a rede 5G, a gente vê o potencial de bilhões de equipamentos de IoT sendo conectados dentro de uma rede 5G, o que vai demandar de conexões seguras. A gente fala que, tem um relatório da Ericsson mais recentemente que eu vi, que tem a previsão de 22 bilhões de equipamentos conectados no mundo até 2024. 24. Então, é bastante demanda, geração de volumes que vai acontecer. E a longa história de conhecimento da Thales com tudo isso que tem, ela possibilita que ela ajude a contribuir e gerar segurança à infraestrutura de uma rede 5G que será necessária, protegendo identidade através de certificados digitais, por exemplo. A Thales, ela já vem ajudando operadores ao redor do mundo, prevendo aí possíveis comportamentos dentro da rede 5G, ajudando na construção dessa jornada digital do cliente que cada vez mais, acho que a pandemia acabou acelerando um pouco mais, mas o 5G, ele vai realmente potenciar toda essa construção dessa transformação digital. E aí, a gente precisa ter uma situação de rede resiliente, com situações onde a gente possa ter proteções para se proteger de ataques de hackers e afins. Então, isso aí inclui equipamentos, redes privadas, além dos dados, da própria rede em si que ela precisa ser protegida. A rede 5G, ela traz uma infraestrutura essencialmente virtual, diferentemente das demais, onde você tinha muita presença física da rede, você tem um conceito virtual. E isso, naturalmente, acaba gerando riscos maiores de segurança que precisam ser adequadamente endereçados. E certamente haverá uma pressão para cima dessas operadoras para que uma forte encriptação dos dados, uma adequada autenticação para que possam ser acessados quando preciso, isso vai gerar dentro do mercado. E essa melhora que precisa ter para a segurança virar, certamente, com melhores práticas, ferramentas adequadas para essas análises. Acho que você traz um ponto bem interessante, André, dessa questão de virtualização de redes. Isso é uma característica marcante no caso do 5G. Eu queria pegar esse gancho só para envolver também o Abílio na conversa, porque o Abílio tem participado muito do debate relacionado à cibersegurança no Brasil. A gente viu com a pandemia, o aumento da conectividade, de ataques cibernéticos se tornou cada vez mais uma preocupação. Então, num ambiente de maior conectividade, a gente imagina que isso vai se potencializar. Então, Abílio, eu acho que seria interessante se você puder nos dar um panorama de como que as empresas estão preparadas hoje com relação à proteção de dados, de informações para um cenário da chegada à tecnologia 5G. Se existem gaps e na existência desses gaps, que ações que poderiam ser tomadas para a minimização deles. Perfeito. Obrigado, Elton. Obrigado a todos pelo compartilhamento e experiência no painel. Vou falar um pouquinho de como o Elton falou. Eu trabalho na Thales numa área específica de proteção de dados. A Thales já visualiza essa questão de que com a transformação digital o bem maior vai ser o dado e o dado tem que estar protegido, porque você vai ter mais formas de acessar o dado. A gente passou há um tempo atrás por uma grande transformação digital. Eu sempre cito isso que foi você deixar de pagar com dinheiro e passar a pagar por meio eletrônico, que a transformação digital resumidamente é isso. Você tem algo físico e você passa a fazer isso digitalmente e a Thales é líder em proteção de dados, em equipamentos, em soluções para proteger essa transformação digital, que foi a transformação digital da forma de pagamento. Tem uma outra que a gente está passando, que é a assinatura digital, você passa a não ir mais num cartório físico, você tem um certificado digital que te autentica e você faz tudo isso digitalmente, só que imagina, se cada evento do mercado que passar por uma transformação digital, se você tiver que ter uma regulamentação específica, como tem no caso do segmento financeiro, tem uma regulamentação chamada PCI, que basicamente ela regulamenta que os dados do cartão têm que ser protegidos. dentro da parte de certificação, autenticação e certificação digital, você tem o ITI regulamentando. Então, veio a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e tem mais de 1.800 regulamentações ou leis de privacidade ao redor do mundo, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados se baseou muito fortemente na Lei de Proteção de Dados europeia. Então, já prevendo toda essa questão, Wellington, que é você passar a ter maior facilidade para compartilhar dados. Se você tem maior facilidade, facilidade porque você tem um meio melhor, maior velocidade, como foi citado anteriormente, a gente vai deixar, a rede 5G vai simular uma rede cabeada, então você vai ter, entre aspas, você vai ter uma velocidade muito melhor para conectar os dispositivos. Então, se você não tiver a autenticação dos dispositivos, quando você melhora alguma coisa, o mal também potencializa, ou seja, se eu melhoro a velocidade e não aumento a segurança, o risco é igual ao carro, eu aumentei a velocidade dos carros, eu tenho que aumentar a segurança do carro, senão a gente vê a evolução. Então, se for aumentar a velocidade de acesso à informação, a gente tem que também pensar em como a solução a solução de segurança para utilizar, primeiro é isso, porque se a segurança ultrapassada que impacta a velocidade que foi implementada não serve, se você também não aplica a segurança necessária, essa solução não se adequa, então a Thales já vem trabalhando há muito tempo nesse sentido para que você consiga proteger esse link de comunicação, esse meio de comunicação com criptografias mais velozes do que as utilizadas hoje tradicionalmente, a gente tem um, é um termo técnico, mas basicamente a gente tem um protocolo de criptografia que funciona muito bem com 4G, mas que ele vai ser muito obsoleto para um 5G, ele vai degradar a performance implementada, então a Thales já está preparada para isso, e a questão da proteção do dado, você vai querer deixar seu dado trafegar em qualquer lugar, em qualquer provedor de serviço, mas você vai querer a garantia de que só você está acessando aquele dado, então as Thales também tem solução de autenticação que garante que você não foi fraudado, que ninguém está tentando ganhar o seu acesso e simular um acesso através de você, mas não sendo você, e a solução que vai proteger os dados criando o conceito que a gente chama de cofre do dado, a criptografia do dado nada mais é do que você criar uma blindagem no dado e ao invés da senha de acesso ao cofre, você tem uma chave de criptografia ou um certificado que só você tem direito de ter acesso se aquele dado só é aberto para você, então o seu dado vai estar armazenado em qualquer lugar na rede, utilizando, usufruindo da maior viabilidade de acesso do 5G, mas garantindo que ele está criptografado para aqueles indivíduos, para aqueles usuários que não deveriam ter acesso ao dado, então a segurança tem realmente que acompanhar o processo de transformação aí, como foi dito, que não vai ser só um upgrade, vai ser uma transformação praticamente completa em termos de velocidade e de acesso a mais aplicações. Legal, Abílio, muito obrigado, acho que a analogia que você fez com relação ao carro me pareceu muito interessante, e aí até pego o gancho no que o André comentou anteriormente de confiança, trazer confiança para a rede 5G é algo fundamental para potencializar a sua adoção, e relembrando um pouco do que o Felipe falou no início, ele mencionou alguns setores da nossa economia que podem ser dinamizados com a chegada do 5G. Nesse caso, eu diria assim que esses novos setores, como tudo que envolve a internet das coisas, as cidades inteligentes, eles têm grandes potencialidades, mas também carregam aí, como você falou, a expansão do mal, de riscos, uma vez que a gente está mais conectado. Que soluções você vislumbra que já são adotadas hoje nos países que já iniciaram essa jornada do 5G e que poderiam ser adotadas no Brasil e que eventuais aperfeiçoamentos de marcos regulatórios e de setores da economia, você também visluba que pode acontecer ali. Então, Wellington, eu vejo, como eu falei, que o principal fator de, principal marco regulatório vai ser, continua sendo a LGPD, porque a gente, é lógico, a gente tem todas as regulamentações de segurança, NIST, ISO 27001, são todos requisitos de segurança que você vai ter que continuar observando, mas é aquilo que eu falo, a gente não vai poder abrir mão da segurança, da informação, da segurança tradicional, porque a gente vai conviver num ambiente híbrido, às vezes é uma falsa impressão, tudo que eu implementei até agora de proteção, de segurança, eu vou perder? não, a gente vai passar por um processo de transformação, então os dois ambientes vão conviver, você vai continuar por muito tempo ainda utilizando, vamos chamar assim, aquele meio de acesso tradicional, que usa 4G, enfim, e você continua tendo que fazer, implementar as seguranças tradicionais, por que eu falo de segurança tradicional? A gente, e aí a gente fala do 5G, onde fala que a fronteira vai, ela não vai ter mais limite, cada vez mais a gente fala que os dados, o IoT, ele vai estar muito mais acessível, fica difícil de você saber onde está a fronteira, o que é a fronteira do meu negócio, da minha empresa, o que é a fronteira da minha casa, então isso cada vez mais vai sendo desconstruído, você vai deixando de saber o que é a fronteira, mas você não pode perder a noção do que é proteger dado pessoal, proteger dado da empresa, então a gente tem muitos conceitos de segurança, sempre cito o Gartner, que é o principal instituto que indica as tendências do mercado de tecnologia como um todo, ele diz que você está passando por um processo que chama SASE, que basicamente vai ser segurança e rede como serviço, então a gente já está falando aqui cada vez mais rede, network como serviço, tendendo a automação total, ou seja, a gente hoje chega em casa, acende a luz e aparece a luz ali, o caminho da tecnologia vai ser assim, eu vou chegar, vou clicar no aplicativo, não sei o que que eu instalei, não vou ter plugin, não vou ter nada, e o 5G vem para cada vez mais viabilizar isso, então, Wellington, eu te digo que as leis de privacidade de dados, elas vão se tornar cada vez mais essenciais, as melhores práticas de segurança, elas têm que ser cada vez mais aplicadas, por isso que eu falei, a gente vai ter mais facilidade de ter acesso a informação e aplicações, mas com essa facilidade também vem os riscos que a gente tem que estar atento, falando um pouquinho do cidadão, o cidadão vai ter um papel fundamental que cada vez mais ele tem que ter consciência de que ele está usando uma internet, a gente tem muita consciência quando a gente está usando o nosso carro, se a gente entende que uma área é perigosa, a gente tende a não ir para aquela área, ou a gente tende a entender melhor como acessar uma área física que é caracterizada como de maior risco, às vezes, não, a maior parte das vezes por desconhecimento na internet, e essa internet, esse acesso vai ser muito mais automatizado e muito mais expandido com 5G, a gente acessa áreas perigosas, a gente não checa se a gente está indo num site perigoso e que agora cada vez mais pode representar risco à nossa vida, porque você vai ter uma televisão conectada com uma alta velocidade com 5G e alguma coisa crítica pode acontecer dentro da sua casa, um crime, alguma coisa assim, às vezes a gente não se atenta a isso, mas então a gente vai ter que ter cada vez mais consciência o cidadão que tem as leis de privacidade para proteger o dado pessoal, mas cada um vai ter que ter um papel cada vez mais fundamental de fazer o uso coerente, o uso correto desse veículo que é a disponibilidade de acesso e informação, então quando a gente fala das frequências de 5G que estão sendo disponibilizadas, nada mais é a gente estar falando de uma rodovia, de uma estrada, só que virtual, e a gente tem que saber se a gente está trafegando numa rodovia segura ou não, se a gente não conhece um site, não conhece um determinado produto, não acessa, se não conhece o e-mail de origem, não clica no e-mail, então essas noções básicas de segurança elas vão ter que ser cada vez mais visualizadas e aí não é uma regulamentação que diz isso, vai ser um conjunto regulamentações e conscientização, melhores práticas por parte de todo mundo envolvido no ecossistema. Legal, Abílio, muito obrigado, acho que a gente tocou em pontos bem relevantes, quando a gente fala de garantir segurança, confiança na utilização das redes virtuais 5G, acho que isso é fundamental e aí dentro desse escopo, Felipe, ficou claro para mim que o arcabouço regulatório que a gente tem no Brasil hoje é de boa qualidade e é uma base sólida para nos ajudar nessa nova jornada. Então, tendo isso como plano de fundo, eu queria passar a bola para você, falando um pouco da expectativa que há com relação ao leilão do 5G, então você já comentou um pouco sobre isso no início, então eu queria se você poderia dar para a gente um pouquinho mais de detalhes com relação a etapas, como que isso está avançando e em termos de cronograma, há uma grande ansiedade das pessoas quando que o 5G realmente chegará às nossas capitais e acho que isso é algo interessante também que você possa abordar e nos dar essa visão geral também que a Anatel tem como um player institucional relevante nesse processo todo. Bom, antes dessa parte, só exemplificar essa questão do marco regulatório e normativo de o quanto estamos preparados. A Anatel já vem há alguns anos empenhando alguns projetos que se concluíram até no final do ano passado e assim, muito relacionados inclusive à internet das coisas, então a gente fez um amplo trabalho de revisitar a nossa regulamentação para desonerar aquelas obrigações que não fazem sentido você estabelecer nesse universo. A regulamentação historicamente, tradicionalmente, foi pensada para a pessoa se comunicando e então quando você coloca coisas se comunicando não necessariamente os parâmetros regulatórios são mesmos. A nossa ideia é que a regulamentação não seja um entrave para o desenvolvimento dessas soluções e foi feita uma ampla revisão da nossa regulamentação que se concluiu no ano passado. Sobre segurança cibernética também ainda que seja um tema dinâmico a Anatel estruturou uma regulamentação setorial com um framework de governança com um grupo de cibersegurança com participação dos principais players para que a gente consiga dar as respostas adequadas e aí não são simplesmente soluções técnicas mas como o Abílio bem colocou uma questão relacionada muito relacionada à educação para o consumo em termos de segurança que muitas vezes certamente resolve boa parte dos problemas. Agora indo propriamente para a pergunta para a parte do edital bom eu separei lá no início no sentido de que olha as empresas têm liberdade para implementar as suas tecnologias então isso é do planejamento de cada uma agora o edital ele é um propulsor disso então quando a Anatel faz esse tipo de edital ela costuma colocar o que a gente chama de compromissos de abrangência então são tudo bem você tem a sua liberdade mas eu estou te otorgando um recurso que é escasso que tem muito mais interessado do que recurso disponível então eu vou te exigir uma contrapartida que seriam esses compromissos então via de regra isso se resume em o valor econômico daquilo que é precificado não ser integralmente pago a União mas é um percentual disso ser revertido na forma de investimento dentro do próprio setor nesse edital inclusive por decisão do nosso conselho diretor a gente espera que mais de 90% daquilo que foi valorado como potencial econômico das faixas que serão licitadas sejam compromissos então o que será pago a União de fato é um valor mínimo menor do que 10% do valor econômico justamente para que a gente possa alavancar esses investimentos e esses compromissos os compromissos especificamente relacionados ao 5G porque existem são várias faixas eu estou falando aqui da faixa de 3,5 mas nós temos a faixa de 700 MHz a faixa de 2,3 a faixa de 26 GB e elas têm obrigações mais relacionadas à característica daquela faixa quando a gente fala de 5G a gente está falando essencialmente do 3,5 embora possa ser feito em todas as faixas e é essa faixa que carrega os compromissos de abrangência relacionados a essa tecnologia então assim existe um cronograma a gente sabe que nessa faixa de 3,5 existe uma questão de convivência com sistemas adjacentes que estão em satélites sejam soluções profissionais de satélites seja a chamada TV parabólica que está ali numa faixa adjacente então você precisa ter uma solução de migração dessas pessoas de resolução de potencial interferência então de fato o cronograma depende um pouco disso mas não por isso ele é um cronograma muito para frente o cronograma já prevê para o ano que vem a meta de instalação em capitais e cidades acima de um milhão de habitantes se não me engano e isso vai essa escadinha vai evoluindo ano a ano então no ano seguinte a obrigação é relacionada às faixas às cidades desculpa com menos de 500 mil depois mais de 500 mil mais de 200 mil mais de 100 mil e é longo digamos assim é um cronograma de 8, 9 anos que levaria se todas as faixas forem vendidas obviamente levaria o 5G a todos os municípios brasileiros e aí existem alguns parâmetros de como é esse atendimento porque não basta ele colocar uma antena uma app e falar que está atendido então existem alguns parâmetros no edital que a gente chama de adensar essas redes para você ter de fato uma capilaridade uma cobertura um atendimento da sociedade mas sim a gente estima que a partir do ano que vem a gente já tenha fruto desse edital as primeiras redes nas capitais municípios acima de um milhão de habitantes e depois isso vai gradualmente evoluindo com o tempo ótimo Felipe muito obrigado e acho que uma coisa que para mim está ficando clara é que existem ao menos três pilares para maximizar o nosso resultado na adoção do 5G no Brasil um é sem dúvida o pilar institucional e de marco regulatório que você bem comentou agora a maturidade com relação a esse aspecto depois acho que a gente tem um pilar tecnológico tanto o 5G como tecnologia habilitadora quanto as demais tecnologias que vão ser ligadas ao 5G e um terceiro pilar que acho que tanto o Abílio quanto o André mencionaram muito e na sua resposta isso também ficou claro que está ligado ao comportamento e conscientização dos usuários para melhor uso da rede melhor uso das aplicações então isso é bem bacana muitas vezes a gente pensa somente em tecnologia e não é apenas tecnologia em todo o entorno para habilitar o adequado funcionamento desse sistema então aproveitando isso André antes que a gente abra com as perguntas dos jornalistas eu queria passar um pouco a palavra para você em todo esse contexto que a gente discutiu e a sua visão do setor de telecom que sem dúvida é um dos setores mais afetados positivamente por essas soluções quais são as oportunidades que você vê que as empresas de telecomunicações terão com a chegada do 5G no Brasil obviamente desde o ponto de vista da Thales que trabalha muito diretamente com as empresas de telecomunicação e também tendo em vista as experiências que você tem estudado ao redor do mundo do que tem sido implementados Vejo também de uma maneira bem positiva a entrada do 5G eu acho que como eu comentei antes o 5G ele não vai ser simplesmente a evolução de uma rede para uma velocidade um pouco mais rápida estamos falando realmente de características que mudarão e criarão significativas oportunidades para pessoas empresas e sociedades eu acho que quando a gente fala das pessoas elas vão ter uma nova experiência de consumo a gente está falando de velocidades dez vezes maiores vamos ter experiências de realidade virtual por exemplo em eventos eventos esportivos imaginar que a gente dentro do estádio vai poder assistir dentro de casa se sentindo que está dentro do estádio isso aí gerado pela oportunidade dessa nova rede pensando o lado de empresas elas vão ter o processo de transformação digital de uma maneira mais profunda as indústrias poderão ter um processo de automação com ganhos de eficiência realmente incríveis e de novo a questão do 5G gerando maiores oportunidades com redes privadas que vai proporcionar o 5G proporciona inúmeras situações que uma rede privada que as empresas vão poder estar se utilizando melhorando negócios eficiências dentro do seu processo como eu comentei a gente tem uma expectativa de uma quantidade enorme de equipamentos IoTs conectados um número que o Brasil com certeza vai ter também a sua parcela dentro disso aí e aí a gente pode talvez identificar situações de serviços de carros autônomos através da rede 5G até cirurgias remotas que vai poder proporcionar realmente um benefício grande então eu vejo que a sociedade vai ser beneficiada como um todo com características da velocidade benefício da rede 5G provendo talvez cidades verdadeiramente inteligentes onde a gente vai ter N benefícios que a gente vai poder tirar e acho que dentro desse contexto todo e de uma forma não só no Brasil mas no mundo onde os consumidores e as empresas vão estar cada vez mais digitais eu acho que se abre todas essas grandes oportunidades para as operadoras aqui no Brasil para esses novos negócios onde vão apontar as grandes oportunidades para poderem endereçar eu acho que segmentos que a gente tem o Felipe comentou o agronegócio é algo que já vem sendo trabalhado dentro do conceito do 4G quando o 5G acho que ele chegar acho que ele vai impulsionar ainda muito mais essas outras oportunidades verticais de indústria de manufatura de logística eu acho que vão ser grandes ganhos que a gente vai poder ter dentro desse novo mundo de 5G e que as operadoras vão tirar proveito disso aí legal André muito obrigado acho que senhores acho que foi bastante enriquecedor o debate no painel então agradeço o Felipe o André o Abílio por essa parte inicial agora a gente vai passar para as perguntas que nós recebemos via chat e aproveito para reforçar o convite aos jornalistas que estão participando do evento que nos enviem suas perguntas que esse é o momento agora que eu vou endereçá-la aqui aos nossos panelistas bom eu vou começar aqui com uma pergunta da Suzana Taboas do Crypto ID eu vou endereçar essa pergunta para o Abílio a Suzana coloca uma questão aqui relacionada a realidade que nós vivemos hoje onde o perímetro é o indivíduo então ela pergunta será que as credenciais de acesso estão sendo valorizadas adequadamente pelo mercado brasileiro então eu queria um pouco da sua visão Abílio com relação a isso você que vivencia isso no dia a dia no mercado de cibersegurança poderia trazer um pouco da sua visão para a gente Perfeito Wellington uma ótima pergunta eu sempre costumo procurar fazer análise olhando os dois lados porque às vezes a gente pensa não tem nada sendo feito mas porque o que não é feito o que acontece de ruim acaba chamando mais a atenção da gente porque o que funcionou adequadamente acaba não virando notícia no final das contas não foi mais do que obrigação enfim eu diria que tem um misto eu acho que com o advento da Covid acelerou-se muito a gente viu o negócio de autenticação da Thales crescer muito rapidamente quando eu digo a área o business de autenticação cresceu muito rapidamente porque antes a gente tinha 5, 10% da empresa com acesso remoto alguns executivos pouco mais pouco menos mas era um número limitado das pessoas que tinham acesso remoto e aí depois de eu em virtude da Covid da situação da pandemia a gente viu todo mundo tendo que trabalhar de casa e as empresas terem que fazer uma jornada não só para se adequar na questão da velocidade de acesso dos links enfim que um 5G teria facilitado mas também com a questão da autenticação garantir que quem está acessando de casa realmente é aquele indivíduo porque na empresa você tem autenticação na catraca você tem alguns processos de autenticação que reduzem a gente não tem segurança total mas reduz muito o risco em casa não porque você está acessando uma rede pública e que não necessariamente seu computador está com o mesmo nível de segurança que estaria na sua empresa enfim então a gente viu uma corrida muito grande por essa questão da autenticação e a gente tem visto o mercado se preocupar cada vez mais por quê? para você garantir a transformação digital você tem dois componentes muito importantes primeiro você tem que garantir que somente as pessoas autorizadas tenham acesso a informação como que você garante isso através do conceito que eu expliquei de criar a blindagem ao cofre do dado solução da Thales vai criar uma blindagem através da criptografia eu não vou entrar em detalhes técnicos mas aí tem só para se alguém estiver ouvindo for um pouco mais técnico tem tokenização criptografia enfim não vamos entrar nisso mas basicamente você vai criar uma blindagem no dado ou seja quem não tem que ter acesso ao dado só vai ver o dado criptografado e quem tem que ter acesso ao dado vai ver o dado texto claro não importa se ele está local ou se ele está numa cloud no ambiente virtual o dado vai estar criptografado mas eu tenho que garantir também a pergunta foi muito pertinente por isso que quem está acessando é o indivíduo que deveria estar acessando que não é alguém se passando por ele que ele não teve sua credencial roubada e aí você entra com as soluções de duplo fator de autenticação enfim de autenticação forte que eles vão garantir isso mas o que eu ia dizer do lado bom se a gente for parar para olhar a gente sabe o mercado sabe fazer isso a gente tem uma autenticação forte quando a gente vai tirar dinheiro do banco você olha ali o app tem tem token virtual enfim dependendo da forma do local se você vai acessar de um país e você não avisou a maior parte dos bancos já identifica que aquele acesso ali pode ser um acesso indevido enfim então o que está acontecendo agora é que antes quais eram os dados mais importantes eram dados financeiros dados de saúde enfim tinha um segmento ali específico um grupo de segmentos que tinha uma preocupação maior com o dado agora com a lei geral de proteção de dados o dado importante é aquele que possui um CPF porque se houver um uso indevido um vazamento você está descumprindo uma lei então essa preocupação ela vai passar a ser cada vez maior em outros segmentos porque você tem mais regulamentações visualizando todo esse processo então eu te diria que a gente tem um bom estágio em alguns segmentos de preocupação com a autenticação e vai começar a melhorar muito em outros segmentos em virtude da da evolução dos conceitos de segurança das regulamentações de tudo que a gente tem visto aí para poder viabilizar a transformação digital legal Abílio muito obrigado acho que ficou bem claro para a gente esse aspecto da transformação digital e como que o aspecto de segurança pode impulsionar isso as perguntas estão chegando aqui recebendo uma pergunta do Rodrigo Carro do Valor Econômico que é direcionada ao Felipe da Anatel Felipe o Rodrigo pergunta se o recrudescimento da pandemia pode de alguma forma atrasar o cronograma de realização do leilão 5G ou a própria implementação das redes no Brasil bom obrigado pela pergunta Rodrigo de fato a gente sabe que a pandemia ela tem tido impacto não apenas na saúde infelizmente estamos vivendo toda essa situação mas ela tem tido seu impacto em todas as atividades agora o que a gente tem que destacar com relação ao setor de telecomunicações eu acho que é importante reconhecer isso que nesse horizonte que nós temos estamos vivenciando de pessoas trabalhando remotamente necessitando cada vez mais ou estudando remotamente da conexão de dados o setor de telecomunicações tem se mantido extremamente ativo seja do ponto de vista de realizar as manutenções deixar que a rede funcione adequadamente seja inclusive na sua ampliação porque existem compromissos assumidos fruto de diversos instrumentos regulatórios que tem seu cronograma que continua vencendo e a gente tem observado que isso tem acontecido então assim a gente espera que não não tenha esse impacto bom do ponto de vista da realização da licitação em si nós estamos trabalhando ainda que com a nossa força de trabalho praticamente toda remota nós estamos trabalhando intensamente nesse edital para que seguiu o cronograma de realização ainda esse semestre e aí o desenvolvimento como se dará a partir um ano a partir daí a gente estima ou menos espera que essa situação vá naturalmente melhorando e que os compromissos sejam cumpridos a contento então assim ainda que a situação tenha seus impactos na vida cotidiana e empresarial o setor de telecomunicações tem se mantido muito ativo e particularmente eu acho que a gente vai conseguir cumprir o compromisso que nós estabelecemos aí nesse edital que deve ser publicado em breve legal Felipe muito obrigado pela resposta tem uma pergunta bem interessante do Roberto Kayafa do canal Kayafa Master e da Infodefensa e eu gostaria de direcioná-la para o André bom André a pergunta é a seguinte a questão 5G no Brasil envolve uma intensa disputa onde a China e suas empresas levam vantagem aparentemente pela massiva base de equipamentos já instalados a questão segundo o Roberto foi politizada envolvendo as disputas entre Estados Unidos e China e a pergunta dele é se a Thales pode oferecer todos os módulos e elos dessa tecnologia 5G onde a gente está presente sem depender dessa presença chinesa ou seja como dependente as nossas cadeias de fornecimento são de componentes na China para atender o mercado 5G o Elton Roberto obrigado pela pergunta acho que bem pertinente durante o cenário que a gente viveu isso aí no ano passado acompanhou o mundo sobre essa situação em relação a Thales a parte de serviços de soluções que ela provê ela não diria que existe um impacto está negativo sobre essa situação para que a gente possa oferecer os serviços a gente tem hoje o que a gente oferece em termos de serviço pensando numa rede a 4G aqui no Brasil ela já funciona assim acho que para o 5G vai ser de uma forma transparente e quando a gente olha hoje já para a Thales no mundo ela já está em diversas operações com diversas operadoras já oferecendo serviços de 5G então eu não vejo hoje nenhum impacto para sobre essa situação para que a Thales deixe de oferecer ou ter alguma restrição na oferta dos seus serviços para a confecção dessa nova rede 5G que vai chegar aqui no Brasil Legal André obrigado acho que essa questão da autonomia tecnológica é bastante importante e como nós estamos bastante presentes também no mercado de defesa isso é algo que sempre a gente carrega como um núcleo de preocupação nas nossas decisões de negócio de cadeia de fornecimento eu queria ter uma outra pergunta bastante interessante aqui da Jaqueline Carvalho da IP News eu queria direcionar primeiramente para o Abílio mas se possível também que o Felipe complementasse se ele achar necessário que é a seguinte nesse contexto de hiperconectividade proporcionada pelo 5G e considerando a LGPD quem que será o responsável pela privacidade dos dados a operadora de telecomunicação o provedor de nuvem ou o dono da aplicação se pudesse jogar um pouco de luz nesse assunto acho que seria bacana Perfeito obrigado pela pergunta Elton só pegando um gancho rapidinho na resposta do André a gente tem ali basicamente três três empresas ali três tecnologias Nokia Huawei e Ericsson competindo ali para para prover os meios de acesso ao 5G as nossas soluções tádeas de segurança e de conectividade elas vão apoiar ali na camada de disponibilização de serviços com segurança mais serviços ou não então a gente não entra nesse meio eu falei de três que são as três que estão mais mas eventualmente na hora do não é uma é o que a gente ouve mais falar tem uma que tá mais na frente ou não por questões de preço enfim não vão entrar no método mas a gente não vai prover a Thales a gente vai prover segurança para o meio de acesso a gente vai prover soluções de conectividade autenticação proteção mas esse meio ali é como se fosse a pavimentação de uma rua a gente não vai pavimentar a rua quem vai pavimentar essa estrada essa rodovia a gente vai ali colocar a sinalização vai atuar ali com os radares enfim então a gente vai atuar numa camada depois que essa rodovia tiver pavimentada sobre essa questão aí da proteção dos dados a gente tem lá o conceito basicamente da LGPD de operador e controlador quem que é o operador resumidamente isso é um conceito da LGPD é aquele que utiliza o dado em nome de um controlador o controlador é aquele que efetivamente recebeu autorização legal ou consentimento do indivíduo para utilizar o dado então eu digo que em algum momento se a operadora armazenar dado pessoal para prover o meio de acesso para um provedor de serviço ou para um cliente ela vai ser uma ela vai ser uma operadora então ela não vai ser o controlador o controlador vai ser quem teve acesso para utilizar os dados mas em resumo tanto o controlador quanto o operador eles têm praticamente os mesmos deveres a única diferença básica para a gente não entrar em detalhes é que o operador não precisa pedir o consentimento ou não precisa de uma autorização legal porque quem precisa é o controlador mas todos os aspectos de proteção de dados ele tem o mesmo dever do controlador então se vazar um dado pessoal ou pelo operador pelo controlador as questões relacionadas àquele vazamento as questões relacionadas à não proteção daquele dado elas se aplicam aos dois igualitariamente então eu te diria que em algum momento a operadora vai estar como controladora porque ela vai estar fazendo o business dela e vai estar lá armazenando dados pessoais para cobrança de conta etc em outros momentos ela vai estar provendo serviço para alguma outra empresa e ela vai ser operadora mas em ambos os cenários ela tem os mesmos deveres de proteção do dado legal Abílio obrigado Felipe você gostaria de complementar algum ponto? eu acho que a resposta do Abílio foi perfeita a mesma leitura que nós temos existe um arcabouço um framework bem estabelecido na lei e a depender do modelo de negócio como é que ele está se comportando ora a empresa para não confundir operadora com operadora a empresa de telecomunicações vai figurar na parte de operadora ora na de controladora e como ele bem falou no final do dia a responsabilidade independentemente do selo que eu dou a ela a responsabilidade é praticamente a mesma então acho que a resposta foi muito boa muito completa não tem nada além a complementar legal Felipe muito obrigado André queria voltar com você agora tem uma pergunta do Guilherme do Defesa Aérea e Naval que acredito que nos toca bastante Natália dentro desse universo de defesa onde a gente atua a pergunta do Guilherme é como que que nós Natália vemos o uso da tecnologia 5G pelas Forças Armadas Brasileiras e como a Thales pode atender essas necessidades eu sei que você tem tido um trabalho muito grande no mercado civil hoje mas a gente tem conversado também de algumas aplicações militares então se você pudesse dar um panorama aí seria interessante eu acho que as Forças Armadas elas vão ter um benefício também em relação das redes privadas eu acho que como as empresas da parte civil como você citou eu acho que elas vão ter essa possibilidade de ter serviços que possam ajudá-la dentro das suas necessidades eu acho que não cabe entrar muito no detalhe do que eles vão poder fazer ou não vão fazer porque acho que talvez possa ser um assunto de uma relevância mais estratégica mas eu acho que o advindo do 5G ele vai por causa da velocidade da questão de latência ele vai ter uma gama de serviços maiores que as Forças Armadas vão poder se beneficiar e o papel da Thales em ajudar vai ser dentro da questão de segurança eu acho que é o ponto bem central aqui para a gente que a gente possa contribuir com essa situação de podendo ajudar de que todas as informações sejam trafegadas tenham condições de que tenham um nível de segurança pertinente que o ponto que o Abílio citou mais cedo anteriormente de que um equipamento que está disponibilizando informação seja efetivamente identificado dentro da rede como o elemento correto e que as informações trocadas sejam feitas com as chaves maneiras corretas com a criptografia adequada para que não tenha nenhum tipo de vazamento indevido de informação então eu acho que eu reforço que o ponto para Forças Armadas eu acho que vai ser o grande indivíduo vai ser essa possibilidade na verdade dessa impulsão que as redes 5G vão dar para a questão de redes corporativas acho que esse ponto é perfeito André porque o que a gente tem visto muito da minha experiência também nesse segmento é você potencializar conectividades no teatro de operações das Forças Armadas com redes seguras com cyber defense a gente sabe que aqui no Brasil o exército dentro das Forças Armadas é responsável por várias ações de implementação de cyber defesa no Brasil dentro de um contexto 5G onde as forças trabalham de maneira interoperacional e cada vez mais conectadas pode trazer não somente eficiência como também melhor efetividade nas ações de treinamento para a segurança do nosso país e a Thales tem tido vários desenvolvimentos nesse setor muito interessante sua resposta eu queria aproveitar aqui uma pergunta do Nelson Durin do Defesa Net e ela é endereçada por Felipe o que o Nelson coloca aqui Felipe é a existência de tensões geopolíticas no mundo hoje então a gente vê uma disputa grande em função da pandemia mas não somente em função disso e a pergunta do Nelson é se essas tensões geopolíticas podem ter algum impacto no leilão 5G no edital do 5G que nós teremos aqui no Brasil em breve de fato esse é um assunto talvez dos assuntos mais quentes com relação a essa discussão mas a gente não trabalha com essa possibilidade hoje como eu falei na minha colocação anterior a gente tem um arcabouço tanto da Anatel quanto de outros órgãos envolvidos muito bem estabelecido com relação a segurança cibernética a Anatel tem historicamente seus parâmetros relacionados à certificação então a gente realmente tem trabalhado com esse cenário de múltiplos players fornecendo essa infraestrutura a gente sabe que notadamente as redes brasileiras hoje de 3G e 4G até por uma questão de custo ela tem um grande componente relacionado às empresas de origem chinesa e assim mas tudo dentro da regra do jogo com equipamentos certificados sem pelo menos do ponto de vista da Anatel indícios relacionados a esse tipo de falha então a gente não vê lógico acompanha o assunto e tem cautela a respeito mas não vê isso hoje como algo que possa atrasar tanto o nosso edital quanto o cronograma que nós temos estabelecemos ali naquele como compromisso na forma de compromisso legal Felipe muito obrigado pela resposta da pergunta eu tenho uma outra questão aqui que é da Luana Rádio da CDN eu gostaria de endereçar ao André a gente sabe que eu acredito que é um bom ponto para falar da nossa presença no 5G a pergunta Luana é se a Thales teve participação no fornecimento de 5G em outros países e quais foram os resultados que a gente viu decorrente dessa implementação sim a Thales tem tido um papel bem importante na chegada do 5G nos outros países as soluções do 5G tornam possível o acesso à tecnologia a partir de smartphones e dos dispositivos móveis de cada pessoa além disso nosso satélite como a gente comentou a Thuotão tem uma complementariedade com as redes terrestres como também de forma isolada para levar o 5G a localidades remotas e por fim mas não menos importante podemos dizer as soluções de cibersegurança da Thales tem possibilitado que as pessoas empresas e o governo nos vários países que já adotaram o 5G o façam com segurança com certeza de que seus dados nesse ambiente de alta conectividade estão adequadamente protegidos e seguros Legal André muito obrigado isso nos clarece bastante como que está sendo desenvolvido lá fora também tem uma outra pergunta que bem interessante e ela é novamente do Roberto Caiapa do canal Caiapa Master e da Info Defensa eu gostaria de direcionar ela para o Abílio que é a seguinte Abílio a segurança de rede e encriptação de dados no emprego militar do 5G já é uma realidade então essa é a primeira parte da pergunta e a segunda parte é se o usuário contratante da tecnologia tem meios de manter o conhecimento trafegado pelo 5G reservado ou o fornecedor pode saber o que está sendo transmitido e se essa equação existe na configuração de uma rede 5G militar então o que a gente está falando da rede 5G a gente está falando do ambiente disponível então a chave vai ser realmente a criptografia que é você criar basicamente você criar os túneis criptografados então imagina que tem uma tem uma rodovia que trafega carro para tudo quanto é lado mas você tem lá aqui você só trafega para um lado você tem lá a mão contra a mão então é restrito para ônibus enfim então a questão da criptografia ela vai ser chave de você criar os túneis criptografados de acordo com a necessidade de segurança então eu não sei mas eu visualizo até uma rede 5G específica para o segmento militar a gente tem em outros países a rede ela é dedicada então eu vejo isso dessa forma olhando as melhores práticas de mercado então eu vejo sim a criação de uma 5G dedicada para assuntos de defesa para assuntos de segurança eu acho que eu li até alguma coisa na regulamentação aí no marco que isso é de alguma forma previsto então eu acredito que vai ter então você vai ter todo o processo de segurança criptografia mas enfim esse é um e vai utilizar algoritmos de criptografia seguindo o padrão militar nacional global enfim então eu vejo sim a criação eu acho que já está até regulamentado isso não tenho certeza acho que depois o Felipe pode complementar mas tem já a previsão da criação de uma rede segura para assuntos mais delicados de segurança defesa etc e sim a criptografia vai ser chave como eu falei para você proteger o seu dado ele tem que estar trabalhando ali de forma criptografada e é nessa linha que a Thales tem uma das soluções mais avançadas no mercado diversas redes Ethernet diversas redes Ethernet é um termo técnico mas diversas redes das provedoras de cloud pública que a gente conhece elas usam a nossa tecnologia para a criptografia dos dados porque ela não gera latência latência demora na comunicação não gera delay porque quando você adiciona um componente de criptografia você gera um atraso no tráfego de informação então a nossa tecnologia ela tem um protocolo de criptografia avançado e que não gera esse tipo de delay vai ser fundamental cada vez mais como eu falei no início com 4G as tecnologias de criptografia tradicionais elas acabam funcionando não tão bem mas funcionam mas no 5G você não vai conseguir conviver com elas porque você vai perder toda a melhoria do 5G se você tiver muito atraso causado por soluções de criptografia a gente já está visualizando isso lá na frente legal Abílio obrigado acho que essa questão da eficiência da rede e da manutenção da proteção é chave não sei Felipe se você gostaria de complementar alguma coisa com relação a essas redes mais seguras para assuntos estratégicos de fato acho que duas complementações com relação a esse ponto bom quando a Anatel na sua função de gestora do espectro separa ali quais pedaços dessa grande via aérea invisível vão ser destinadas a cada serviço essa parte de uso por setores de infraestrutura ou por setores de segurança forças militares forças policiais ela tem a sua o seu endereçamento então nós temos parcelas do espectro que são que não estão disponíveis para concorrência ampla das prestadoras porque são justamente parcelas do espectro onde forças policiais forças de segurança militar podem construir as suas redes dentro de todos os seus requisitos de segurança e um ponto específico com relação a esse edital de rádio frequência que a gente espera realizar esse ano por força de uma política pública estabelecida pelo Ministério das Comunicações o edital Anatel é uma implementadora de política pública mas cabe ao Ministério ao chefe do Poder Executivo Presidente ou Portaria Ministerial estabelecer as políticas públicas e por força de uma política pública específica uma das obrigações eu citei das obrigações de abrangência mas existem uma série de obrigações complementares e uma das obrigações é relacionada à construção de uma rede privativa para o aí não é especificamente para fins militares é um pouco mais mas para uso do governo federal e aí sim dentro dos requisitos que o governo estabelecer para a concordância para a construção com relação a isso legal Felipe muito obrigado e pegando esse gancho do que você mencionou dos requisitos que estão sendo colocados na construção das redes tem uma outra pergunta aqui que levanta um ponto que muitas localidades no Brasil hoje não contam ainda com com sinal 4G então qual seria o desafio de levar o 5G para todas as nossas municipalidades todos os municípios brasileiros se existe algum tipo de cláusula social dentro do edital que preveja que os eventuais ganhadores tenham esse compromisso com o país eu acho que que é um pouco do que eu já do que eu já comentei assim a faixa ela tem o seu seu valor econômico estabelecido pela Anatel discutido e debatido com o TCU e aí a gente faz uma grande opção se esse se esse valor ele é recolhido integralmente para a União para isso se reverter no em orçamento da União e eventualmente por forma de lei orçamentária voltar para o setor como financiamento dos fundos específicos para desenvolver as redes ou a gente faz um atalho digamos assim e coloca isso na forma de contrapartida historicamente desde o 3G a Anatel vem trabalhando com essa questão de contrapartidas foi a partir desse tipo de ação que a gente conseguiu expandir o 3G e o 4G o 3G para todos os municípios o 4G para praticamente todos e muitas localidades que não são sedes municipais estabelecendo contrapartidas e isso nesse edital ele é muito mais acentuado na medida em que se definiu a Anatel definiu que 90% daquilo que for valorado vai ser revertido em forma de compromisso direto daquela que for a vencedora então a contrapartida social a contrapartida de extrapolar essa fronteira justamente vem da obtenção desse direito então eu adquiro o direito grosso modo falando de usar esse espectro e aí dentro da minha liberdade de atuação eu naturalmente usaria só onde eu vejo potencial econômico mas como contrapartida a esse potencial econômico naqueles municípios onde eventualmente eu não vejo esse potencial econômico ou não pelo menos no curto prazo a gente sabe que a capacidade de investimento ela também é limitada não é só uma questão financeira é uma questão de pessoal de construção das redes mesmo mas aí é como se a gente associasse uma área rentável com uma área não rentável de maneira a poder transferir essa rentabilidade para toda a população e poder ter essa cobertura naturalmente a partir da existência da conectividade a gente sabe que hoje uma das grandes questões relacionadas ao desenvolvimento de todo esse arcabouço da internet das coisas é justamente a conectividade soluções nós temos ao monte nos diversos setores mas que demandam a conectividade por exemplo no setor agropecuário a conectividade em área rural ela é relevante para isso mas aí existindo levando a conectividade por meio da política do edital a gente espera que o próprio ecossistema não havendo mais essa limitação se desenvolve mas assim a política digamos assim de transferência desses benefícios é o que está estabelecido no edital e como eu falei lá no começo se todas as faixas disponíveis forem vendidas num certo horizonte de tempo de alguns anos nós estimamos ter o 5G disponível para toda a população que está nas sedes de municípios o Brasil é um país continental a gente não espera também de início cobrir 100% da população porque a gente sabe que isso são ondas de investimento mas ao menos onde essa população está concentrada aquelas áreas que concentram mais de 80 quase 90% da população a gente estima que esse edital vai garantir a conectividade 5G nessas áreas legal Felipe muito obrigado obrigado por reforçar esses pontos que para mim ficou bastante claro o dinamismo que o 5G pode trazer como vetor de crescimento econômico como vetor também de inclusão social a gente vê que a chegada de comunicação com a transformação digital inclui as pessoas então democratiza conhecimento isso é vital acho que todos nós aprendemos muito hoje com com os nossos panelistas com a Bílio com o André com o Felipe eu agradeço muito as perguntas dos jornalistas respondemos todas as perguntas que nos chegaram aqui pelo chat perguntas de muito boa qualidade e diversificadas gostaria de agradecer imensamente novamente o Felipe pela atenção que nos deu aqui nessa nessa manhã ao Abílio e ao André também e ao jornalista pela presença pelas perguntas que foram enviadas bom contamos com vocês em próximas oportunidades e tenham todos um excelente dia um abraço bom dia obrigado tchau 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 abraço obrigado abraço tchau tchau